Achámos com mais impostos à chegada ao Brasil, o governo foi hoje informado que brasileiros desistiram de uma boa medida de salvaguarda aos indivíduos importados. O ministro do Conócio Estranjão lembra que desta forma se o que é do negócio português que representa no total cerca de 29 milhões de euros de explicações. Um perigo de navarante do Ministério de São Paulo Portas é também um respirar de alívio para dezenas de portugueses de vinho que exportam para o Brasil. Uma má notícia sobre os riscos portugueses de neto e merda significava uma leção urbante para as nossas empresas exportadoras e para um dos produtos mais emblemáticos de Portugal. Corremos riscos, fizemos a defesa adequada, estes riscos estão iluminados, são 29 milhões de euros de exportações que ficam sem dias. O ministro quis mostrar que a diplomacia económica funcionou, mas não é mais, ao afastar este adentramento das medidas protecionistas. Os vinhos de entes corriam dois riscos, um aumento brutal do imposto à chegada ao Brasil.